Ih, salve, salve, rapaziada! Beleza, tranquilidade? Como é que vocês estão, galerinha? Tranquilos, suaves e marotos? Rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem, galera. Estou aqui, manos, pra trazer uma notícia bacana pra vocês e a gente vai comentar e eu vou falar algumas coisas sobre isso. Galera, é o seguinte, como eu via dito no último vídeo que eu postei sobre o Farm Simulator 19, que ele apareceu lá no What's Next da Focus, tá ligado? Eu falei pra vocês, galera, o bagulho é o seguinte, mano, os caras postaram as primeiras fotos do bagulho, essa semana ou na próxima os caras vão fazer o anúncio oficial do jogo. E, galera, no dia 15, que foi ontem, chegou aí o anúncio, tá ligado, oficial do Farm Simulator 2019, do Farm 19. E, galera, eles, né, confirmaram algumas coisas muito bacanas pra você, pra gente, né, mano? Confirmaram várias coisas bacanas pra gente, coisas que tinha muita gente em dúvida e eu fiquei muito mais feliz com essas confirmações de recursos que vão ter no jogo, tá? De recursos novos. Então eu vou ler a notícia pra vocês e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ó, a série de Farm Simulator retorna este ano com uma revisão completa do seu mecanismo gráfico. Isso, galera, já diz o seguinte, que a revisão completa do mecanismo gráfico é o seguinte, ou eles vão trocar a engine gráfica do jogo, vai mudar completamente os gráficos do jogo, ou eles vão atualizar a engine gráfica atual e deixá-la muito melhor. Eu espero, galera, de coração, que eles não atualizem, que eles troquem. Por quê? Porque se eles atualizar, galera, vai ser a mesma engine do 2015, tá ligado? Porque a engine de 2015 era uma engine nova, tá ligado? A do 2017 foi a atualização do 2015. Mano, pra mim, o farm 2015 e 2017 é praticamente a mesma coisa em gráfico, tá ligado? Não muda quase nada, nada mesmo. Se você falar que muda, é porque você é fanático por farming. Eu amo o jogo, mas eu não sou fanático pelo jogo. Então eu sempre vou falar os pontos positivos e os negativos, tá? Então, uma coisa muito negativa que eu não gostei do 15 pro 17 foi que o gráfico continuou praticamente a mesma coisa. Não teve nenhum salto gráfico do jogo pro outro. Então, galera, se eles fizerem essa revisão completa do mecanismo gráfico, eles podem ou trocar a engine ou atualizarem a atual. Mas se eles atualizarem a atual fazendo a revisão completa, vai ser bem diferente da engine do 17, tá? É, pode ser que seja bem diferente, eu não sei, né? Porque quando se trata de gráfico na série Farm Simulator, eles sempre não mudam muita coisa. Mas eu espero muito que eles mudem isso e adicionem várias coisas novas e melhorem muito o gráfico do jogo. Porque esse jogo, galera, tem que ter um gráfico muito bom, tá ligado? Porque nós já estamos em 2018, tá ligado? Então tem que ter um gráfico zica do Pantanal pra, mano, pra ser imersivo. Pra parecer que a gente tá dentro do jogo. Entendeu, galera? Então vamos lá. É uma revisão completa do seu mecanismo gráfico, oferecendo os efeitos mais importantes e imersivos até a data. Então aqui eles estão dizendo que vai ser o jogo com efeitos mais impactantes, mais importantes e imersivos. O que que é imersivo? O que que é imersão? Imersão é você se sentir dentro do game, tá ligado? A imersão do jogo, você se sente que você tá ali, galera. Que você tá ali dentro de um trator trabalhando na ambientação, no meio de uma roça que tem árvores e o sol batendo no trator, a iluminação. Isso, a imersão do jogo, tá ligado? É uma coisa muito importante. Então eles estão aqui dizendo que esse vai ser o jogo mais imersivo da série Farming até agora, tá? Juntamente com a experiência agrícola mais profunda e completa em consoles e computadores. Então aqui, galera, a gente já sabe, né, que o jogo vai vir pra console e pra PC. Console vai ser Xbox One, PS4 e computador, tá ligado? Bom, o Farming Simulator 19 apresentará no lançamento três mundos abertos, três mundos abertos distintos para desenvolver e expandir a sua fazenda. Então aqui, galera, eles estão dizendo o seguinte, a gente vai ter três mapas, tá? Vão ser três mapas que a gente vai ter no início do jogo pra gente poder estar jogando. Diferentemente do que vem vindo, né, dos outros Farms, que sempre é um mapa. Um mapa, tá ligado? Nunca são dois. É sempre um mapa e... Ou é um mapa da... Por exemplo, o 17 veio um mapa do 17 e um mapa do 15, tá ligado? É assim. Eles sempre fazem isso. No 15 também foi a mesma coisa. E eu espero que no 19 não seja assim. No 19 sejam três mapas novos. Porque ninguém quer jogar os mapas antigos, tá ligado? Quem quiser jogar o mapa antigo, baixa a mod da internet e joga. Ninguém quer que a empresa do Farming perca tempo com mapas antigos no jogo. Então, se for perder tempo, eu acho que eles têm que perder tempo trazendo mapas novos pra gente. Tá bom, galerinha? Bom, é... Tá falando assim, pra gente expandir nossa fazenda solo ou com amigos, tá? Então a gente vai ter a opção de jogar sozinho e multiplayer com os outros jogos, tá? Bom, dois ambientes totalmente novos serão revelados. Bem como uma versão totalmente aprimorada do ambiente sul-americano. Que foi revisado para aproveitar as capacidades do novo motor. O que é o novo motor que eles estão falando aqui? É a nova engine, galera. Gráfica do game, ó. Quer ver aqui, ó. Do novo motor. E essa parte aqui, ó. Que eles estão falando. Para aproveitar as capacidades do novo motor. É da nova engine gráfica. Então, galera, aqui já muda aquele cenário que a gente leu lá no começo. Já aparece, já dá a entender que vai ser uma engine nova. Galera, se for uma engine nova, mano. Velho, eu acho que vai ser uma revolução nos jogos de fazenda. Vai vir pra desbancar esses outros que estão querendo vir aí. Porque, galera, vocês sabem que em jogo de simulação de fazenda é muito difícil vir um jogo melhor do que o farming. Se eles mudarem a engine gráfica, colocarem uma engine que pareça, que tenha solo dinâmico. O que é solo dinâmico? Quando você passa pelo solo, solo deforma. Você atola o trator e tudo. Tipo Spintires, tá ligado? Que tem uma realidade de iluminação. Uma realidade de textura. Mano, isso daqui, galera, vai revolucionar os jogos de fazenda. Bom, com a adição de novas marcas, a garagem do Farm Simulator 19 contará com a lista mais extensa de veículos da franquia. Então, galera, aqui nessa parte eles deixam bem claro que esse jogo vai ser grandioso na parte de veículos. Então ele vai ter a lista de veículos mais extensa da franquia. A maior lista de veículos. Vai ter a maior quantidade de implemento, de equipamento, de trator, de tudo, galera. Das franquias, tá ligado? Então, mano, é animador isso porque, mano, o jogo já tem muito implemento. Mais implemento do que já existe, tá ligado? Mano, muito top. E com novas marcas também, velho, muito top. Isso é muito bacana. O jogo também irá introduzir novas atividades agrícolas. Novos animais, incluindo cavalos. Novas mecânicas, bem como novas culturas, galera. Então, rapaziada, aqui nesse trecho ele tá dizendo o seguinte, tá? Que vão ter novas atividades agrícolas. O que que podem ser novas atividades agrícolas? No momento, no Farm Simulator, as atividades agrícolas que tem são plantar, colher, fertilizar, calcariar, arar, gradear, Fertilizar, tá ligado? Com fertilizante sólido, fertilizar com fertilizante líquido, tá ligado? Tem tudo... E isso, galera, são atividades agrícolas, tá? Então, eles vão introduzir novas atividades agrícolas. E isso me deixa muito ansioso. Porque se eles foram introduzir novas atividades agrícolas, vai ser bem melhor. Porque vai colocar mais simulação, mais realidade no game. Introduzindo novos passos que você tem que fazer com a cultura antes de colher. Novos passos depois que a cultura cresceu. O que que você tem que fazer antes de colher. Você tem que passar, você tem que cuidar. Novas maneiras de você cuidar da sua plantação e dos animais também. Isso vai ser bem bacana, tá? Então, novos animais, incluindo cavalos, tá? Então, galera, quando ele diz novos animais, eu tenho certeza que não vai vir só cavalo, tá? Não vai vir só cavalo. Vai vir algum animal a mais do que o cavalo. Porque, galera, no trailer vocês vão ver que o cara tá com um cachorro do lado dele. Então, é muito provável que a gente vai ter um cachorro de estimação. E se tiver um cachorro de estimação, mano, vai ser muito top, galera. Muito top. Porque vocês vão ver, no final do vídeo, eu vou botar o trailer, tá ligado? Do Farm 19, vocês vão ver que o cara tá com um cachorro. Então, é muito provável que tenha cachorro. Então, quando ele diz aqui novos animais, incluindo cavalos, eu acho que vai ter cavalo e cachorro. Porque, se não fosse menos de um animal, tá ligado? Menos do que dois animais, ele ia falar assim, incluindo um novo animal, que é o cavalo. Mas não. Tá novos animais, incluindo cavalos. Então, vão ser dois animais. Novas mecânicas, tá? São coisas... O que que são mecânicas? Mecânicas são formas do jogo se comportar adiante a uma ação que você tá fazendo dentro do game. Então, vocês podem esperar que nova mecânica, por exemplo, aquele mod que tem no Farm 17, de você tirar, de você desprender o... Que você desprende o... Que você engata o trator manualmente, manual ataque. São mecânicas do jogo, tá ligado? Então, vão ter novas mecânicas no game. A gente pode esperar isso. Bem como novas culturas. Novas culturas. Então, não vai ser uma nova cultura. Vão ser mais do que uma cultura. Tá bom? E eu tô muito ansioso pra saber as novas culturas. Porque, mano, quem sabe, quem conhece fazendas, mano, sabe que tem muito mais cultura do que tem no Farm. Tem sorgo. Tem... É... Como é que é o nome? Alfafa. Tem feijão. Tem um monte de coisa, galera. Então, mano, algodão. Tem muita cultura bacana pra ser explorada. Se eles explorarem essas coisas, principalmente o café aqui na América do Sul, vai ser top. Vocês já viram que eles falaram que vai ter um mapa da América do Sul totalmente refeito, né? Então, vamos esperar, né, galerinha? Então, no final, eles concluem assim. É... O Farm Simulator, como nunca antes visto, em 2018. Ele está intensificando o seu jogo com o Farm Simulator 2019 para Playstation 4, Xbox One e PC, galerinha. Então, rapaziada, manos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beleza? Agora eu vou colocar o trailer pra vocês assistirem. Então, fica aí no ar as coisas novas que podem ter no jogo. Eu tentei fazer esse vídeo de uma maneira explicativa, pra fazer diferente do que o pessoal está acostumado a fazer, tá ligado? Pra que vocês entendam cada aspecto da notícia, tá? Eu vou estar deixando o link da notícia aqui na descrição pra vocês. E também, galera, vou estar deixando aqui, agora no final, pra vocês assistirem, o trailer do Farm Simulator 2019, onde vocês vão poder estar vendo o cachorro, que é um animal novo, que eu acho que vai ser uma surpresa pra muita gente. E eu tenho quase certeza que vai ter o cachorro, galera. Eu estou muito esperançoso nisso, tá bom? Cachorro e cavalo, mano. Imagina você ter seu cachorrinho, dar alimento pra ele. Vai ser muito top, galera. Então, explode o like aí. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Tamo junto, fiquem com Deus e fiquem com o trailer agora pra finalizar esse vídeo marotão do Farm 19, tá bom? Tamo junto, galera. Vamo que vamo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso?